O NEM FUDENDO Começa essa playlist então, seguindo essa história mesmo aí, com as músicas que rolam na Jukebox da Galeria das Sombras. Eu vou tentar não comparar demais a HQ com o filme, mas às vezes essa comparação é divertida. Então a primeira música e o primeiro play é a música Dancing in the Streets, de Martha and the Vandalas, seguida de Cry Me a River, de Ella Fitzgerald. A primeira música aí rola na HQ e a segunda música rola na mesma cena, dessa vez no filme. E depois das duas ainda vem uma orquestra indicada aí pela Miss Belle Flanders, que tá sempre aqui comentando. Comentou isso aí, indicou no vídeo da semana passada, que era o anúncio desse filme do mês. Que é uma orquestra tocando o tema de V, Overture 1812. Se ligo! Música 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 Na edição que eu tenho, na graphic novel que eu tenho de V de Vingança, tem uma introdução aí, um texto de Alan Moore, citando várias das influências que ele usou, referências que ele usou para o filme. Huxley, Aurel, Bradbury, Thomas Dish, David Bowie, entre outras. Também tem muitos graphic novels que ele também leu, outros livros, outros filmes. E alguns desses textos, desses caras, acabaram tornando-se aí produções audiovisuais, foram para os cinemas, foram para as telonas. E a seguir vai ter uma caralhada de trailers dessas produções. Antes de qualquer outra, rola aí o trailer de V, que deixei de fora no anúncio da semana passada. O filme de 2005, como eu falei, adaptado da graphic novel de 1982, criada pelo Alan Moore e ilustrada por David Lloyd, que hoje detém os direitos sobre a revista e sobre a máscara do Guy Fawkes, que vendeu pra caralho nos últimos anos, enchendo o rabo do cara de grana. Alan Moore também criou Watchmen, publicado em 1987 e adaptado para as telonas em 2009, com direção de Zack Snyder. Figurinha já marcada aí de adaptações de super-heróis para telona, adaptados de comic books. Já tentaram esse feito antes com outros diretores envolvidos, Terry Gilliam, Darren Aronofsky e Paul Greengrass. Gostaria muito de poder assistir a versão de cada um desses caras, sou muito fã dos três. Alan Moore ainda escreveu A Liga Extraordinária, que também virou um filme, mas que é um lixo. E From Hell, que também virou um filme com Johnny Depp, inspirado aí na graphic novel. No filme Eve e V, assistem uma versão de O Conde de Monte Cristo, de 1934. Esse filme pode ser assistido na íntegra aqui no YouTube. Fahrenheit 451 é um filmaço de 1966, dirigido por François Troffaut, diretor francês aí da Novelle Vague. Uma adaptação do livro de Ray Bradbury, publicado em 1953. Gosto demais desse bang, distopia, totalitarismo, opressão, pessimismo do cacete. O próximo da lista é O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Essa é uma série de 1980, que também tem tudo aqui no YouTube, numa compilação de três horas aí. O livro foi publicado em 1932. Nego muito à frente do seu tempo. Foda demais. Todos esses caras, na real, Huxley, Bradbury e, claro, George Orwell, estavam à frente do seu tempo, né? Existem várias adaptações de 1984. E essa que tá rolando é de 1984 mesmo, com John Hurt, que está em V de Vingança, dessa vez ocupando o outro lado da parada. Fodão, sou fanzaço. E, na sequência, duas bizarrices de Vincent Price, O Teatro do Sangue e Dr. Phibs. O primeiro é um filme de 1973 e o segundo é uma série. E, novamente, vários episódios de diversas temporadas podem ser encontrados no YouTube afora. Vincent Price era um cara bem louco que fez vários filmes de terror nos anos 30, muito sucesso nos anos 60, caindo nas graças de Tim Burton e Johnny Depp nos anos 90. Vale demais um corre aí pelos filmes desse já falecido ator. Nesse texto aí do V de Vingança, de introdução do Alan Moore, ainda existem outras várias referências que ele usou aí, que apropriou pra criar esse universo do V de Vingança. Batman, Robin Hood, Night Raven, Dick Thurpin. Todas essas são referências clássicas, literatura clássica ou de graphic novels. Dick Thurpin era uma série da BBC dos anos 70, acho. E tem algumas coisas aqui no YouTube, é meio estranho, acho que não é pro meu gosto muito, não. Já tentei assistir várias coisas dessa época inglesa, tem muitas coisas que eu não dou conta. Esse humor inglês dos anos 70 é complicado. Claro que tem um monte de Python que é foda pra cacete, meio ao concur. Enfim, procurem vocês mesmos essas referências, tem muita coisa por aí. Batman, Night Raven e o... Robin Hood não, mas Batman e Night Raven você vai encontrar mais procurando no Google alguma referência aí do que o cara lia. Afinal, ele escreveu o V de Vingança em 1981, 82, lançado ali nessa época, 82, 83. E aí continuou sendo relançado em 88, agora também. Deve ter uma edição capa grossa, capa dura, super anônimos, com holografia e QR Code, essas porra todas. Imagino, não sei. E já também não é dele mais, como eu falei, do David Lloyd. Mas enfim, procurem no Google e não no YouTube pra achar as referências de acordo com a data que o cara escreveu, porque as referências que ele tinha eram anteriores a essa. Certo? Eu fico por aqui, até semana que vem, com um ensaio aí de V de Vingança. Já tô preparando ele, tá massa, tá ficando bem legal. Espero vocês por lá. Comente também aí com alguma coisa pra acrescentar nessa playlist, o que você ficou de fora. Use o box abaixo pra deixar um link aí, e se for legal, eu incluo na playlist mesmo. O vídeo já tá gravado, mas eu incluo na playlist. E pra assisti-la, pra assistir todos esses vídeos na íntegra, é só clicar aí na descrição do vídeo, beleza? Se você gostou do vídeo, por favor, dê o seu feedback, clique em gostei, e inscreva-se no canal pra acompanhar de perto os próximos episódios dessa série, mais as atividades que rolam aqui no GBTV, ok? Até semana que vem, então, com o ensaio de V de Vingança. Valeu, é nóis! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!